A palavra do Senhor em Segunda Reis, é o que nós temos trabalhado durante essa campanha, versículos que nós temos lido, temos repetido, mas eu tenho certeza que você tem conhecido essa história assim, quando fala você tem usado essa palavra para algumas pessoas, que você está mergulhando, eu tenho certeza que você já lançou esperança, eu tenho certeza que você já falou que não é da forma que você quer, mas é da forma de Deus, enfim, a cada mergulho nós temos aqui essa convicção que Deus está conosco nesse mergulho, mergulhando com a gente, amém? Então, Segunda Reis, capítulo 5, nós vamos ler versículo 9 até o 14, amém, igreja? Então, você está aí, diga glória a Deus, aleluia, você não está dormindo, você está de pé, bem animado, glória a Deus. Veio, pois, Naman com seus cavalos, seus carros e parou a porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naman, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, pensava eu que ele invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, se chegaram a ele, os seus oficiais lhe disseram, Meu pai, se tu houveste dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então, desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Amém? Que você possa fazer a sua oração. Eu não sei qual a sua expectativa para esse sexto mergulho, ou se realmente há expectativa, porque já se passaram cinco, e às vezes muitas coisas a gente não vê, nada, mas eu creio que Deus quer mover em nós uma fé, a ponto de a gente transpor qualquer barreira, qualquer coisa que nos mostram incredulidade, que às vezes invade a nossa alma, para a gente não acreditar que Deus está contigo nessa campanha, está contigo nesse mergulho. Então, Espírito Santo, tu és um Deus que faz sondagem em cada coração aqui presente, tu és um Deus que toca naquele coração, que muitas vezes tem dificuldade de crer e de confiar, mas que nesse momento o Espírito do Senhor, possa, Senhor, trazer uma esperança no coração de cada um aqui, que o Senhor possa mover uma fé, Senhor, a ponto deles não olharem com seus olhos naturais, mas com os olhos espirituais, já verem, Senhor, as coisas já acontecendo, já verem o seu milagre à sua frente, que é assim que eu creio, Deus, quando nós colocamos o nosso coração, quando nós determinamos, o Senhor começa a mover, e nós declaramos palavras, Senhor, proféticas sobre as nossas vidas, que seja assim nessa noite, declarado por cada um do meu irmão, e minha irmã que o Senhor trouxe nessa noite, porque foi o Senhor que o trouxe, por mais que eu orasse, mas quem convence o coração, é o Espírito Santo, e Ele assim te convenceu, porque existe um propósito de Deus a ser alcançado na sua vida, nesse sexto mergulho, eu creio que você vai sair daqui diferente da forma que você chegou, e eu quero declarar vitória sobre a sua vida, que o Espírito do Senhor venha mover de uma forma sobrenatural na sua vida, que seja de esperança, de confiança, independente do que você hoje está aqui, das situações que você está aí passando, para que hoje você estivesse aqui, mas que você possa nesse momento falar, Espírito Santo, toma minha vida nas tuas mãos, eu quero ouvir a tua voz, e que tudo aquilo que queira atrapalhar, aquilo que o Espírito vai falar através da pastora naquele altar, eu já jogo por terra agora no poder do nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que queira atrapalhar, da palavra penetrar no mais profundo da alma, todas as setas que bombardeia no mundo espiritual, na tua mente, que cai por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que teu coração esteja aberto para receber a palavra de Deus, essa que traz vida, esperança, no seu coração, para você continuar firme, perseverando e confiando, que assim seja, nessa noite, em nome de Jesus, amém igreja? Fala assim para o teu irmão, vamos mergulhar nesse sexto? Mas olha como você está falando, espera aí, não senta não, irmãos, vamos mergulhar com fé? Amém, isso aí irmãos. Então, quem não esteve aqui durante esse sexto, até esse sexto, perdeu algum mergulho? Levanta a mão. Não tem problema. O importante é a sua fé, aquilo que você vai mover dentro de você, e crer que no único último mergulho, no penúltimo mergulho, Deus vai fazer acontecer na sua vida. Depende daquilo que você vai trazer para o seu coração. Fé, confiança, e não permitir que nada, incredulidade, nada, sabe, possa invadir a sua alma nesse momento, amém? Então, como eu vou dar só uma pincelada, que é importante eu falar, nós sabemos muito bem, que na mão para ele poder receber o milagre dele, ele teve que mergulhar sete vezes no Rio Jordão, e eu convido a você mergulhar comigo até o final, no sentido de estar presente, para que nós possamos chegar no final dessa campanha e ver o milagre na nossa vida. Sete semanas e um milagre. eu tenho visto pessoas que estão aqui desde o primeiro, eu sei que você está assim, rompendo em fé, todos e todos os dias e crendo, talvez você não tenha visto nada, nada se move favorável para você, nem nada acontece, mas eu quero dizer que vai acontecer, porque se depender da minha fé, vocês vão ver coisas grandes acontecendo na sua vida. Mas o interessante, que às vezes a gente busca muitas coisas grandes na nossa vida, e a gente às vezes foca muitas coisas materiais, mas a maior riqueza que a gente pode pedir para a nossa vida, é a nossa transformação. Algo a ser trabalhado, a cada mergulho aqui que eu trago, tem muito a ver com aquilo que Deus começa a trabalhar, e a gente permite o processamento de Deus na nossa vida, porque quando a gente é trabalhado em cada mergulho, não tem dúvida que você está sendo preparado para receber o teu milagre, não tem dúvida, porque a gente não vai reclamar, a gente vai murmurar, a gente vai confiar, a gente vai se lançar em fé, a gente vai usar várias estratégias que Deus vai nos dar, para a gente olhar a situação, e não nos ver derrotados diante dessa situação, mas sabendo que Deus está à frente dela, e eu creio que assim Deus vai fazer, na nossa vida, amém? E nós sabemos que Namã, era um general de guerra, bem sucedido, como eu tenho falado aqui, vitorioso em todas as suas batalhas, um homem que não perdeu uma batalha, mas, porém, ele era leproso, ele tinha algo que precisava ser tratado na vida dele, o que adiantava tudo aquilo que ele tinha, mas se ele tinha algo debilitado nele, que era na sua própria pessoa, e tem muitas coisas que estão debilitadas na gente, que precisa também ser tratado e trabalhado pelo Espírito Santo de Deus na nossa vida, e nós falamos sobre o primeiro mergulho, o primeiro mergulho foi de quebrantamento, falei sobre orgulho, falei sobre transformação, porque Namã é um homem vaidoso, é um homem orgulhoso, que tanto é que ele, ele na condições humanas dele, da posição que ele estava, ele não queria, ele queria chegar até o profeta Eliseu, ele não queria receber uma ordem do mensageiro, então, ali já havia um trabalho de Deus, então, Deus estava quebrantando Namã, para tudo aquilo que ele precisava ser tratado, para que ele pudesse receber a cura dele, e ele recebe o recado, que era para ele mergulhar sete vezes no rio Jordão, no rio do qual ele deu até uma fala aqui, que nós lemos, que teria que ser, por que não, no Farfaz, no Damasco, que eram aqueles rios maravilhosos, com a água purificada, limpa, maravilhosa, ele teve que ir para o rio Lamacento, então, assim, os processos de Deus na vida da gente, a gente tem que entender, a gente tem que deixar Deus fazer, se a gente não deixar, aonde nós vamos ver o milagre no final da nossa vida, entende? Então, a gente precisa ver o milagre, mas precisamos também entender os processos, desses mergulhos que Deus quer tratar a nossa vida também, e o segundo mergulho, eu falei sobre, busca por soluções humanas, quando a gente busca algo pelas nossas condições humanas, traz frustrações para a gente, porque nós temos a tendência, em confiar das coisas que o mundo pode nos oferecer, através dos problemas que nós estamos passando, mas não no socorro que vem de Deus, geralmente a gente vai buscando, trazendo soluções, mas irmãos, o socorro vai vir de Deus, a gente não deve ficar correndo atrás de certas coisas, o socorro vai vir do alto, de Deus para a nossa vida, tá? E o terceiro mergulho, que eu falei de confiança, Deus queria ensinar na Amã, que ele pudesse usar a sabedoria dele, não da forma que ele achava, nas condições que ele tinha, da forma que ele era, desse general tão importante, porque a nossa sabedoria é limitada, e a nossa força também é limitada, tanto é que a força dele é tão limitada, que ele não podia fazer nada, e a gente tem que entender que a força vem do alto, Deus que nos sustenta com a força dele. O quarto mergulho, eu estou tentando só falar algumas coisinhas, mas eu falei em várias coisas dentro da palavra, tá? O quarto mergulho, esse foi forte até para mim, tem que ser da forma que Deus quer, não da sua maneira, naquele mesmo dia eu vivi um episódio, que eu não entendi por que eu vivi aquele batim, mas eu entendi porque eu estava pregando, e Deus também estava trabalhando na minha vida, eu tive que glorificar a Deus, em todo o processo que eu tive que passar, após eu sair daqui, então, gente, não é da nossa maneira, mas é da maneira de Deus, e ele achava que ele poderia determinar a forma que a cura dele viria, da maneira que tinha que ser, da forma que tinha que ser, e muitas vezes a gente determina para Deus, que Deus tem que fazer assim na minha vida, que Deus tem que operar assim no coração daquele homem, Deus tem a forma de tratar, procure tratar o seu, procure pedir a Deus discernimento, de como você, o que você precisa ser tratado, a mudança pelo qual Deus precisa fazer na sua vida, porque a gente para de olhar para a gente, e fica olhando para outras pessoas, então, olhamos para nós, para que a gente possa ver o processo, pelo qual nós precisamos ser mudado e transformado, porque a gente não se olha o suficiente, a gente está sempre olhando da outra maneira, e a gente projeta que tem que ser da nossa maneira, e não da maneira de Deus, a maneira de Deus é boa, perfeita e agradável, talvez não seja agradável, perfeita a tua forma, mas a de Deus é perfeita, amém? E o quinto mergulho, foi da esperança, é da gente ver com os olhos da fé, e não com os olhos naturais, falei muito sobre isso, e muitas vezes a gente é movido por aquilo, natural que está diante de nós, e a gente perde a nossa fé, a nossa confiança, a esperança, que Deus, se Deus vai fazer ou não, então, a gente possa trazer essa esperança no nosso coração, olhando com os olhos espirituais, os olhos da fé. E o sexto mergulho, que nós chegamos hoje, está tão preparado aí, já tão preparado para mergulhar? Ô glória, ó, opa, eu vejo a Dani aqui, então, eu tenho mania de mexer com ela, porque eu também sou pentecostal, você é pentecostal? Então, diga, glória a Deus, eu sou. O sexto mergulho, aqui tem um monte, ó, seis horas, vocês estão perdendo a oração, quer dizer, esse ouro aqui, elas, ó, elas pulam aqui seis horas, o pessoal do Jardim América está aqui hoje, olha, seja bem-vindo, Jardim América, ela nos abençoou aqui, trouxe um louvor abençoado, e eles chegaram, estávamos aqui orando, orar com a gente, como é importante orar, irmãos, mas seguindo em frente a mensagem, sexto mergulho, qual é? vai até o fim, fala assim para tua irmã, irmã, vai até o fim, mas não fala assim, não, irmã, vai até o fim, irmã, vai até o fim, você crê, vai até o fim, irmão, vai irmã, isso, vai até o fim, amém? Irmãos, deixamos de, de ter grande conquista na nossa vida, porque, não vamos até o final, eu já até comentei um pouquinho algumas coisas, vou relembrar aqui para vocês que é importante, tá? Por que paramos antes? Desistimos precocemente, por que fazemos isso? Porque encontramos diversos obstáculos, diversas barreiras, e a gente não está preparado o tanto, para poder a gente ultrapassar isso tudo, por isso que eu estou hoje, nessa noite, trazendo para você, irmãos, vamos até o fim, fala, irmã, vai até o fim, não desista, isso, na mãe, ele já tinha dado o quinto mergulho, como eu já falei aqui, e nada tinha acontecido, nada tinha mudado, tudo estava igual como antes, imagina, naquele momento, naqueles processos, até chegar no sétimo, você acha que ele não olhou para a carne dele? Deu primeiro, por mais que tenha chegado o sétimo, ele já achava que o processo de sumir alguma coisa, estou aqui, conjecturando, opa, saiu a palavra, oh glória, entendeu, estou aqui conjecturando, imagina ele olhar a cada momento, porque, se mandasse você fazer isso, você no primeiro mergulho, já queria olhar alguma coisa, já que pudesse ver, pelo menos uma ferida, já ter sumido, pelo menos pela mão, pelo pé, você se olhar, com certeza, a gente é curioso, a gente tem essa necessidade de ver o milagre, mas de uma forma muito rápida, a gente quer ver imediatismo de Deus na nossa vida, e com Deus, não é imediatismo, algumas coisas acontecem instantâneas, mas tem outras que não, e a gente tem que entender, porque Deus não faz, de uma forma imediatista, muitas vezes na nossa vida, porque talvez para um trabalho, tem que ser maior, do que para outro, depende da forma desse relacionamento com Deus, dessa intimidade, dos momentos que ele caminha, de romper, mesmo ele não vendo o tempo todo, ele se lança confiante, ou durante algumas coisas, está sempre cabisbaixo, ou, sabe, quando um negócio aperta, eu só vou para a igreja, quando está tudo bem, Deus está abençoando, está tudo bem, então está bom, a gente tem que, Deus sabe, porque olha só, uma coisa é certa, porque Deus conhece, esquadrinha o nosso coração, Ele sabe em todos os processos, como Ele tem que fazer com a gente, para cada um é de uma forma, a particularidade de Deus, é tremenda, em relação a nós, é a gente entender, essa particularidade de Deus, nos processos que Deus vai fazer na nossa vida, e chegar até o fim, então, talvez você chegou aqui, com algumas dúvidas, alguns questionamentos, a pastora está falando, às vezes ela repete a mesma coisa, porque eu aprendi, que quanto mais a gente repete, mais a gente aguarda, mais a gente vai, colocando aquilo em prática, na repetição, e muitas vezes as pessoas falam assim, não, a gente não aprende, quanto mais a pessoa, vai executando um trabalho, quanto mais ela vai fazendo aquilo, ela até fecha os olhos, para fazer, eu lembro meu pai, na época eu aprendi da tilografia, sou daquela época, meu pai conversava comigo, na da tilografia, assim lá, falando comigo, eu falava, gente, não vou chegar a isso nunca, eu falei, naquela hora eu bloqueei minha mente, não, eu posso chegar, mas eu admirava aquele momento, porque a prática, aquilo que era repetitivo na vida dele, aquilo ia trazendo muito mais facilidade, conhecimento, desenvolvendo aquilo, e Deus quer fazer isso conosco também, desenvolver certas coisas na nossa vida, para que a gente possa também, nesse desenvolvimento, ver amadurecimento, para a gente entender o processo, e chegar e ver o grande milagre, que Deus tem preparado para nós, amém? Então, Namã, ela já tinha passado, por esses cinco mergulhos, nada tinha acontecido, como eu disse, nada tinha mudado, tudo como antes, e o que veio na mente de Namã, não adianta eu perder tempo, não adianta eu ficar aqui, já dei cinco mergulhos, e nada aconteceu, e que muitas vezes, vem na nossa mente, e a pastora está falando isso, já vim aqui, já estou no sexto mergulho, e falar assim, será que vai acontecer mesmo, na minha vida? Será que há algo de se mover, realmente isso na minha vida? Porque eu tenho visto, não só durante essa campanha, que a pastora trouxe para nós, mas antes, lá atrás, já não vinha nada, mas, eu estou vindo, se você está vindo, você de alguma forma, você está se lançando para isso, você está dando os mergulhos, de alguma forma, eu creio que você está, crendo que alguma coisa, vai se mover na sua vida, até mesmo você que veio hoje, no sexto, no sexto mergulho, que você também, está acreditando, que algo vai acontecer, na sua vida, assim, como Namã, achava, que poderia achar, nada está acontecendo, como você também está, está falando isso, nada está acontecendo, e muitas vezes, a gente até mesmo fala, né, porque muitos pararam, porque muitos, diante de algumas situações, pararam, porque muitos não chegaram ao fim, eu tenho duas coisas para falar para vocês, porque muitos pararam, e porque muitos, não vão até o final, de coisas que, estão esperando que, é promessa de Deus, mas que não oram mais, que não determinam mais, que não declaram mais, sobre a sua vida, primeiro, porque nós não vemos os sinais, crente, adora ver algum sinal, precisamos ver sinal, no quinto mergulho dado, Namã não viu nenhum sinal, de mudanças, que nem eu já falei, nenhuma coisa, que pudesse trazer um pingo, sequer, de esperança, que alguma coisa, ia se mover, talvez você esteja, com o mesmo sentimento, que talvez Namã, estava vivendo naquele momento, e eu já disse aqui, que tem crente, que não vive, que o crente, não vive de sinais, mas ele vive pela fé, mas infelizmente, muito desistem, porque não, olharam, com os olhos, da fé, estou olhando, por aquilo, que é natural, na sua vida, por aquilo, que é a razão, e quando a gente, caminha sobre a razão, a gente, anula a fé, na possibilidade, de algo, se mover, na minha vida, um cristão, não caminha, só pelo razão, pelo aquilo, que é palpável, irmãos, eu estou também, na minha campanha de fé, e o pastor, eu não podia testemunhar, algo, que eu declarei, eu sempre declarei, desde que a gente, tomou posse, desse local, eu declarava, sobre aquele terreno, e eu declaro, sempre sobre aquele terreno, e o pastor, no domingo, falou algo, que eu lembro, que eu recebi, uma notícia, que o moço, vai vir aqui, eu falei, eu vou orar, eu vou lá, para o canto da igreja, orar, vou orar, vou orar, ele falou assim, pastor, para quem estava aqui, domingo ouviu, só não precisa pagar mais, o estacionamento, glória a Deus, irmãos, então vamos dar, uma linda salva de palma, Deus é bom demais, irmãos, aonde, que alguém ia chegar, naquilo que a gente, está exufruindo, e fala, agora você não precisa, pagar mais, mas o tempo todo, eu estava crendo, que Deus ia nos fazer, tomar posse daquilo, não pagar nada, minha oração, que a gente não pagasse nada, eu não via sinal nenhum, porque eu não preciso de sinal, eu preciso de, ter a fé, convicção, que Deus ouve, a oração, e que no tempo determinado, ele faz, há 23 anos, eu venho orando, pastora, você está falando, sexto mergulho, vou ter que orar 26, para cada um, Deus tem um processo, eu já disse isso, a forma de Deus trabalhar, e fazer o milagre, na vida de cada um, e eu glorifiquei, tanto a Deus, eu saquei, numa alegria daqui, depois de uma semana, ter passado, com meu carro parado, parti, e na outra semana, eu recebo o milagre, glória a Deus, eu fico, ai Deus é bom demais, irmão, aleluia, é glorificar a Deus, sim, são as vezes, a pessoa para vocês, talvez, tu acha tão pouco, mas para mim, é muito, é muito, é um dinheiro, que a gente emprega, em outra coisa, na igreja, é o seu dinheiro, que era pago ali, sabe, eu ainda creio, que Deus já vai fazer, muito mais, mas eu tenho minha oração, também no meu silêncio, mas eu fico por aqui, porque eu ainda creio, que Deus vai fazer, muito mais, porque as vezes, a gente fala, obrigado Senhor, mas eu continuo orando, para mais ainda, de Deus, assim que a minha fé, se move diariamente, e que a sua fé, seja movida assim, mesmo que você, veja esse milagre, continua, clamando, orando, para que você, possa ver, um outro milagre, em cima desse, de coisas que Deus, tem um poder de fazer, amém igreja, amém, então diga, eu creio, eu creio, eu creio, irmãos, nós não podemos, depender de resultado, para a gente continuar, não podemos desistir, porque as vezes, nós não vemos melhora, nem sinais nenhum, a gente não precisa, não ver o resultado, continua orando, não ver o resultado, continua orando, continua crendo, parece que quanto mais você ora, parece que a situação, parece ao contrário, eu estou em propósito, com algumas coisas, de oração, eu vou ver o milagre, aí tu recebe a notícia contrária, eu vou ver o milagre, eu não vou continuar crendo, nada vai me desanimar, nada vai abalar a minha fé, é assim que você tem que caminhar, nesse mergulho, eu estou aqui para motivar, incentivar você, saber mergulhar, com essa fé, com essa confiança, até o fim, vá até o fim, fala para o teu irmão de novo, vá até o fim, vá até o fim, e o sinal que Naman recebeu, foi a palavra de Deus, dada pela boca do profeta, e qual foi o sinal? Qual foi o sinal? Você vai conseguir a sua bênção sim, mas mergulhe sete vezes naquele rio lá, vá até o final, nós estamos no sexto, então nós vamos até o sétimo, junto com Naman, então vai até o final, porque você vai ver o seu milagre, você vai ver, tem uma irmã que falou que já tem um testemunho para dar, e hoje nós temos um testemunho para, de um jovem para testemunhar no final aqui, irmã, não fique com pressa de ir embora não, porque nós estamos num processo maravilhoso com Deus, amém? Podemos terminar às dez? Oh, eu vi glória, mas não vou até às dez, não, estou brincando com você, vocês vão matar você de fome, tem minha cantina, não é para ter alguma coisa na cantina? Não tem, então, vamos ter que acabar no horário, vamos embora, então queridos, acontecimentos favoráveis, sinais ou melhoras na nossa vida, não pode sobrepor a palavra do Senhor, ao qual Deus nos prometeu, isso não pode ser maior, Deus já prometeu, independente do sinal, independente dos acontecimentos, que estão se mostrando favoráveis, algumas melhoras que você está vendo, isso não pode sobrepor o que é a palavra de Deus, que o Senhor já falou contigo através da palavra de Deus, da promessa que Deus já disse sobre a tua vida, daquilo que Ele já falou que vai fazer, daquilo que Ele tem como fazer na nossa família, a nossa casa vai servir ao Senhor, toma posse disso, por mais que você não veja nenhum sinal, por mais que você não veja nenhuma melhoras, e não precisamos ver sinal, continue crendo, Namã, ele não tinha sinais, não tinha melhoras, a gente viu que não, mas ele continuou crendo, ele continuou crendo, por isso que ele deu os sete mergulhos, eu imagino uma coisa, que a voz do Espírito Santo soprou nos ouvidos de Namã, e eu creio que essa mesma voz, vai soprar no seu ouvido, através dessa mensagem, para que você creia, e o segundo motivo, que as pessoas param, não vão até o fim, sabe qual é? Falta de incentivo, espera que eu vou beber água, mudou aqui, espera aí gente, gente ficou lindo, não é? Ali, glória a Deus, esses irmãos tem uma mão abençoada, em preparar com excelência, as coisas do reino de Deus, segundo, muitas pessoas param, e não vão até o final, por falta de incentivo, Namã, estava no quinto mergulho, e ninguém deu nenhuma palavra para ele, ninguém, nenhuma palavra de incentivo, nenhuma palavra de encorajamento, nenhuma palavra de estímulo, e tem pessoas, que dependem dessas coisas, para seguir em frente, precisam disso, para continuar sua caminhada, nós não precisamos de incentivo, nós precisamos ter a certeza, a convicção, daquilo que a palavra de Deus, já ministrou no nosso coração, porque se você viver de incentivo, se você viver, dependendo, de encorajamento, de estímulo, para que você possa seguir, e mergulhar, fica difícil, para você, são gente com baixa autoestima, que se vitimiza, dizendo, que ninguém a valoriza, que ninguém elogia a ela, a gente não precisa dessas coisas, irmãos, imagine se eu precisasse disso, para continuar aqui, subindo no altar, perguntando como é, eu tenho convicção, daquilo que Deus me fez, me chamou para fazer, eu não preciso de estímulo, eu não preciso de incentivo, eu preciso da convicção, que eu tenho, que Deus está comigo, a cada mergulho, e que eu vou até o fim, na minha jornada, a qual Deus me chamou, para fazer cumprir, aqui nessa terra, aqui seja assim, na sua vida também, para que você venha cumprir, até o final, e tem pessoas, que param no meio do caminho, porque não tiveram incentivos, interessante, Naman não era crente, mas ele foi até o final, então você, não tem desculpas, para não ir até o final, porque você é crente, ele foi até o final, imagina, e a gente que é crente, a gente não tem desculpa, para poder a gente, até o final, chegar até o fim, hoje nós estamos aqui, no sexto mergulho, e não vamos parar, porque a gente não, viu sinais, ou melhoras, ou porque ninguém, nenhum momento, me motivou, me incentivou, de alguma forma, em situação na minha vida, ainda falta o mergulho, irmãos, para a gente dar, nós vamos fazer, a unção com óleo, ainda na sua vida, tá, como nós temos feito, a cada mergulho, ainda falta o mergulho, ainda falta, uma semana, para a gente ver, o nosso final, final, mas é muito importante, você, determinar, que você vai chegar, até o último mergulho, que eu vou até o final, se alguma coisa, na sua vida, você não chegou, até o final, Deus está te colocando, uma situação, para que você possa chegar, até a semana que vem, e vencer, aquilo que você não, sempre começou, e parava, no meio do caminho, por algumas barreiras, por algumas, dificuldades, por você não ter, ouvido o incentivo, uma palavra, que te encorajasse, a você ir, porque muitas vezes, a gente não vai ter, nenhuma palavra, a gente vai ter, a palavra que vem do alto, para nós prosseguirmos, e essa palavra, é certeira, para que a gente, possa conquistar, a gente não pode, depender de palavra, ninguém, para que possa, e muitas vezes, tem pessoas, que vivem, por elogio, por palavra, porque foi, foi bem, eu fujo, dessas coisas, eu fujo, dessas coisas, estou falando muito sincero, porque, nada que eu faço aqui, eu quero fazer por mim, quero fazer pelo Espírito Santo, de Deus, eu quero apenas, ser vaso, na mão do olheiro, e mulheres, nós vamos estar aqui, na manhã de consagração, venha se consagrar, vaso, na mão do olheiro, quando a gente, se dispõe a ser esse vaso, na mão do olheiro, a gente tira, tudo que tem, de nós dentro, e ele faz, conforme o querer dele, o agir dele, e que seja assim, na nossa vida, amém? ainda falta, mais um mergulho, e eu digo, para você, não adianta, você vir, nessas sete semanas, se você desistiu, de crer, eu quero falar, para você, creia, talvez, você chegou aqui, não acreditando, muito, que alguma coisa, possa se mover, mas, creia, talvez, você já veio, essas, 500 mergulhos, chegou aqui na frente, mas, não acreditou, ou não está acreditando, que alguma coisa, possa acontecer, acredita, que Deus, vai usar vasos, aqui para abençoar, a sua vida, usar palavras, proféticas, sobre a sua vida, nessa situação, para que seu coração, saia daqui, cheio de fé, sabe, de certeza, que valeu a pena, dar o sexto mergulho, que teu coração, se mover, de uma forma, de confiar, cada vez mais em Deus, de você, determinar no seu coração, que você vai chegar, até o fim, não adianta, você vir, semana, que vem, no fechamento, e desistir, de você acreditar, você tem que sair, já da sua casa, com convicção, no seu coração, movida, pelo Espírito Santo, com a fé, que faz você, confiar, cada vez mais, que Deus, vai estar, caminhando com você, para chegar, nesse último mergulho, e você vai, sair de casa, eu estou com muita alegria, hoje, pode se levantar, situação que for, pode vir, palavras contrárias, que for, pode, tudo aquilo, que você orou, que você está mergulhando, até o sexto mergulho, hoje, chegar no sétimo, muita coisa, se mover, desfavorável, é nesse momento, que você não vai, precisar de palavra, nenhuma, mas somente, do Espírito Santo, essa voz, audível, no seu ouvido, te direcionando, vai minha filha, que o teu milagre, está lá, vai que eu vou fazer, na sua vida, eu não vou precisar, de nenhuma outra palavra, a não ser, a voz do Espírito Santo, falando, do meu coração, para que eu possa, prosseguir, chegar lá, e ver o milagre, amém? E o que eu quero dizer, para os irmãos, antes da gente orar, sabe como que nós vamos fechar, a nossa, na sétima, nós vamos estar aqui, com os sete pastores, já convoquei eles, já, nós temos um grupo, de pastores, não foi sete mergulhos? Eles já confirmaram, estou só olhando lá, pastor já está aqui, a pastora, pastor Luiz já confirmou, os pastores vão estar aqui, você vai receber, a oração de todos eles, uma palavra, profética, para a tua vida, vai ser um fechamento, olha, fico assim, movida pelo Espírito Santo, porque a minha fé, faz crer de algo, sobrenatural, você não imagina, o que Deus, vai fazer na sua vida, no seu coração, nessa luta constante, da carne contra o Espírito, e o Espírito vai, sabe, crescer na sua vida, que você vai falar, nossa, eu sou diferente hoje, sou nova criatura, glória a Deus, tantas coisas, Deus vai fazer, você vai ver milagre, na sua casa, aquilo que você tem clamado, eu creio na cura, que Deus vai trazer cura, cura, eu tenho orado muito, por cura, que pessoas vão ser curadas, meu neto vai ser curado, várias pessoas, vão ser curadas, neste lugar, e eu vou profetizar, cura, e falei para o pastor Ricardo, Deus deu um dom, no dia da ordenação dele, dom de cura, e que ele fosse esse vaso usado, aqui nesse lugar, amém, então, se prepare, mas sabe como você vai se preparar, vigia irmã, vigia irmão, se encha de Deus, jejue durante, essas sete dias, separe o momento, de comunhão, você sozinha com Deus, ore com seu cônjuge, ore com a sua família, declara vitória, ore com seus filhos, comece a fazer um mover, nessa semana, na sua casa, porque eu creio, que Deus vai até trazer eles aqui, que nós vamos estar, nesse propósito, as intercessoras, da casa do Senhor, amém, amém, então, eu tenho a certeza, que Deus vai fazer, coisas maravilhosas, na sua vida, para terminar agora, nós vamos orar, contra todo espírito, de desistência, porque o inimigo, ele luta, para você, a gente desistir, não acreditar, para que você, não venha, desistir, daquilo que Deus, já falou para você, que é como promessa, na sua vida, que Deus tem, para realizar na sua casa, que Deus tem, para fazer na sua vida, amém, que nesse momento, você possa fechar os olhos, que Deus,